É um orgulho nosso. Ela é um símbolo do futebol feminino. Ela é uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande aqui dentro. Pra mim é a melhor meio campista de todos os tempos que eu já joguei e jogo. E é incrível jogar do lado dela, a gente acaba aprendendo muito com experiência. A homenagem pra Formiga foi realmente maravilhosa, foi mais que merecida. Essa homenagem foi uma coisa justíssima que a CBF fez. Nada mais do que merecido. Acho que já demorou pra ser feita uma homenagem pra ela, ela merece. E ela tá muito feliz por isso. Quando terminou a palestra, que eu avisei que ela seria homenageada e por isso ela jogaria com a camisa 20, a sala toda começou a bater palma e gritar o nome dela, mostrando o carinho que todas as atletas têm por ela e o que realmente ela representa pra seleção brasileira. Boa noite, Oliveira. Olha só, tá bom? Deus abençoou mais uma vez ela, pra que no dia que ela foi homenageada, ela ainda coroou com dois gols. Aplausos. Aplausos Dificilmente você vai pegar um outro atleta que esteja na seleção brasileira durante 20 anos sendo titular e protagonista sempre. Então eu acho que ela é a nossa maior referencial de futebol feminino hoje aqui no Brasil. Não é só o fato de participar há 20 anos, ela é titular há 20 anos. Então isso é uma marca histórica, né? Eu acho, eu não me lembro nem do masculino, alguém que jogou 20 anos como titular na seleção brasileira. A formiga acho que ela é de outro mundo, né? Mas trabalhar, me cuidar para tentar chegar próximo disso. É muito fácil jogar do lado dela, ela está me orientando todo o tempo. A experiência dela me deixa muito mais confiante. E para mim é uma honra ter ela como companheira, como amiga, jogar ao lado dela. Ela é um exemplo tanto dentro como fora de campo. Tento observar o que ela está fazendo e tentar fazer parecido, né? Claro, com as minhas características, mas tentar chegar o mais próximo possível. Você consegue definir a formiga em uma palavra? Perfeita. Atleta perfeita. Muito gente boa. Está sempre feliz, sempre alegre. Fazendo os outros rirem. Gente boa. Falei com ela e disse que se fosse possível ela ficar mais uns 20 aninhos com a gente, não seria uma má ideia. Eu só tenho a agradecer por ela ser brasileira e ter o prazer de jogar ao lado dela.